Uma máquina térmica que tira calor da fonte quente que está a 500 Kelvin e adjeta gases diretamente no ar a 300 Kelvin. Qual o rendimento da máquina se ela possui 70% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot? Lembra que eu falei para vocês que a máquina de Carnot ela é a máquina ideal é o rendimento maior possível e aqui a gente está pensando em uma máquina real que tem 70% do rendimento de Carnot. Então vamos lá fazer esse cálculo. O que é o ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot são duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas que ocorrem na sequência e é o ciclo que leva a maior rendimento, o ciclo ideal. Então vamos pensar aqui num diagrama pressão-volume. Imagina duas isotérmicas. o ciclo de Carnot ele tem uma expansão isotérmica, uma compressão adiabática seguido de uma com é seguido de uma compressão isotérmica e outra e adiabática. Certo? Pensando num diagrama temperatura e entropia aqui a gente tem um envelope de fases o que significa esse envelope de fases? Imagina que aqui a gente tem líquido aqui a gente tem vapor e aqui dentro dessa linha cinza coexistem líquido e vapor. toda essa região dentro dessa linha cinza. Então vamos pensar, a gente tem aqui uma mistura líquido mais gás. Ela é aquecida depois ela é expandida depois ela é resfriada e comprimida. Aqui a gente está trabalhando dentro do diagrama de fases com o ciclo de carmão. Mas no ciclo real a gente nunca consegue trabalhar dentro do diagrama de fases. A gente sempre tem que superaquecer e sub-resfriar. Porque senão a gente vai ter problemas com as bombas, com os compressores. Então a gente sempre trabalha com líquido sub-resfriado, vapor superaquecido para não ter problemas em equipamentos, problemas operacionais. Bom, voltando para o exercício. Vou só apagar essas escritas aqui. Vamos lá. O ciclo de Carnot, o rendimento para ciclo de Carnot, esse n eu vou colocar aquele n estilizado, bonitinho do rendimento, sabe? Normalmente vocês vão usar em prova assertativa, tá? Mas como eu não consigo colocar aqui por limitações do teclado, vou usar o normal, vocês sabem do que eu estou falando, certo? O rendimento em ciclo de Carnot a gente pode considerar como sendo 1 menos o calor da fonte fria, sobre o calor da fonte quente. E2 sobre Q1. Na verdade, isso é o rendimento geral. Para o ciclo de Carnot, como o calor ganhado ou perdido é proporcional a variação de temperatura, porque a gente tem dois processos, dois adiabáticos e dois isotérmicos, a gente pode reescrever, a gente pode escrever isso como o seguinte, Q2 sobre T2 é igual a Q1 sobre T1. é igual a T2 sobre T1. T1. Certo? Então aqui, como ele só deu a temperatura para a gente, a gente pode substituir esse T2 menos T1 na primeira equação e calcular o rendimento, né? Então, essa primeira equação aqui, se a gente reescrever ela, a gente tem que o rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1. temperatura final menos temperatura inicial. Então, como a gente tem todos esses valores, agora a gente pode calcular o rendimento como sendo 1 menos qualquer T2, uma máquina térmica retira calor de uma fonte quente de 500 e ajeita diretamente no ar a 300. Então, a temperatura 2 é 300 dividido por temperatura 1 é 500. Então, o rendimento vai ser igual a 1 menos 300 sobre 500 que dá 0,6. Confirma as contas para mim, por favor. Então, 1 menos 0,6 dá 0,4. Então, esse 0,4 ele é o rendimento de Carnot. Certo? Vou colocar outra cor aqui. A gente recalculou o rendimento ideal, o rendimento de Carnot. Agora, a máquina ideal que a gente tem, ela tem um rendimento que é 70% desse. Esses são detalhes que num concurso vocês não podem já passar. Às vezes já calculou o rendimento já fala é esse, coloca lá. Está vendo? Tem na resposta 40%. Mas não é essa a resposta certa. Então, o rendimento ideal ele é 70% do de Carnot. É 0,7 rendimento de Carnot. Ideal não, real, desculpa. O rendimento é real vai ser igual a 0,7 vezes 0,4 que vai dar 0,28 é igual a 28%. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Certo? Não confundam. Então, 28% letra A. Certinho? do nosso exercício. Então, O que é isso?